Fala galera, tudo bem? Eu sou o Kleber do Criador Ouro Capê e hoje, depois de bastante tempo, nós vamos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo, na realidade, ele mostra o meu projeto violeta. Eu, em 2021, resolvi voltar a inserir a cor violeta no meu plantel e fui até o Cabanelas, meu amigo Cláudio Cabanelas, que me cedeu um casal de cintilantes, um cintilante violeta e uma cintilante cobalto. Então, agregado a isso, eu adquiri duas fêmeas verde-escuro-violeta, do Zé dos Periquitos, e comecei o meu projeto utilizando dois machos do meu plantel, celestes, muito bons. Eu acho que, quando você quer inserir uma mutação, você tem que colocar aves muito boas em cima do que você traz, e foi o que eu fiz. Eu acasalei duas aves muito boas nessas duas fêmeas e fiz o casal do Cabanelas. Infelizmente, o casal do Cabanelas não criou e a fêmea morreu, a fêmea cintilante cobalto, e o machinho cintilante violeta eu guardei para esse ano. Mas eu criei muito bem com os outros dois casais, e é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora nesse vídeo. Tá certo? Então, se gostar, dá o joinha, e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Como vocês podem ver, eu comecei com esse macho Azacanella Celeste, muito bom, e eu acasalei esse macho com essa fêmea opalino verde-escuro-violeta, do Zé dos Periquitos. E foi um casal que me deu bons resultados, me deu esse macho verde-escuro. Eu não sei se ele é um verde-escuro ou um verde-claro-violeta, que fica semelhante ao verde-escuro. E a segunda rodada desse casal, infelizmente, veio ovo branco. E a terceira rodada me deu quatro filhotes, sendo três azuis e um verde-escuro que acabou morrendo. Na minha opinião, desses três azuis da terceira rodada, nós temos um cobalto, um celeste-violeta, e uma fêmea que eu ainda estou na dúvida se ela é canela-violeta ou canela-cobalto. Eu vou comentar agora com vocês. Esse, para mim, é um celeste-violeta. Esse, para mim, é um cobalto. É, preciso acasar lá primeiro para ver. Os dois têm o uropígio bem escuro. E lá embaixo, uma fêmea, na minha opinião, uma canela-violeta. Por causa do uropígio dela que é escuro demais. Mas pode ser também uma canela-cobalto. É, eu não sei direito. Como vocês podem ver, os uropígio são bem escuros. Tanto deles como delas. O segundo casal foi esse macho, face amarela celeste, portador de canela, que vem da minha linhagem de aves do João Paulo Bueno, um trabalho que eu venho fazendo com esse face amarela já há um tempão, com essa fêmea verde-escuro-violeta, também que eu peguei do Zé dos Periquitos do ano passado. É um casal que me deu filhotes bons. Nenhum chega nos pés do macho verde-escuro. Mas, provavelmente, desse casal, eu não utilizarei os machos. Utilizarei apenas a fêmea canela, face amarela, canela-cobalto ou violeta, eu não sei ainda o que é. Que é essa fêmea aqui. É um casal que, nas três rodadas, infelizmente, me deu apenas esses três filhotes. E mais um outro macho verde-escuro, que eu não gostei muito e que se mutila, e que eu acabei nem filmando. Mas a fêmea é uma fêmea bastante interessante, e que vai ser utilizada no segundo semestre de 2023. Agora, vamos mostrar para vocês como vai ficar o projeto para 2023, ou seja, os casais. Então, eu adquiri esse macho, um face dourada violeta, do Ricardo La Plata. Esse macho é do segundo semestre, de 2021. Então, ele vai ser utilizado apenas agora, em 2023. E eu vou acasalá-lo com essa fêmea cobalto que eu adquiri do Paulo, lá durante o Baby Una. Essa fêmea é uma fêmea grande, simples, mas uma fêmea bem grande. O segundo casal é esse macho que eu já comentei com vocês no início, um cintilante violeta bem escuro. Eu acho que esse macho tem duplo fator de violeta, que eu peguei com o Calau de Cabanelas, que ele me cedeu. E eu vou acasalá-lo com essa fêmea opalina canela. Eu acho que ela é cobalto, mas parece um pouco celeste. É minha. O terceiro casal é esse macho asa canela verde escuro. Um macho largo, precisa um pouco de direcionamento, mas agora bem baixa. E eu vou acasalá-lo com essa outra fêmea cobalto que eu peguei do Paulo, lá durante o Baby Una. Eu peguei as duas fêmeas, são duas irmãs. Outro casal, esse macho cobalto meu, um macho cobalto bem bonito, 2020, que infelizmente não criou em 2022, foi o primeiro ano que eu acasalei ele. Esse é um macho que eu tenho bastante esperança nele, em termos de qualidade, que vai ser acasalado com a fêmea verde escuro, que criou o ano passado, do Zé dos Periquitos. Então, ela é uma verde escuro e violeta. O outro casal é esse macho canela celeste, um macho largo, bem direcionado, com bastante pena. E, infelizmente, ele é um PP de rendado, eu não usei ele ainda. Eu vou usar com a fêmea opalino verde escuro e violeta, que veio do Zé dos Periquitos ano passado. Outro casal é o macho verde escuro que nasceu aqui, é um macho novo, mas eu vou acasalar com a tia dele, que é essa fêmea violeta que eu peguei com o Zé dos Periquitos agora, junto com mais outros dois machos de outras cores. Como vocês viram, eu estou usando aves muito boas, e quando você quer inserir mutações dentro do seu plantel, obviamente você tem que adquirir aves. Acho que nos últimos cinco anos, esse foi o ano que eu mais adquiri aves. Como vocês viram, eu coloquei aves dentro do meu plantel do Claudio Cabanelas, o macho cintilante e violeta. Eu coloquei três fêmeas do Zé dos Periquitos e duas fêmeas do Paulo, todos da PCPA. E o macho do Ricardo da Plata, também da PCPA. Então eu optei por adquirir aves, agregar junto com o que eu tenho, de celeste, para fazer um projeto. Minha meta é para, em três a cinco anos, ter aves na cor violeta, cobalto, já com um padrão interessante para competir em exposições. Eu posso, a ideia é que ano a ano eu consiga colocar para vocês os resultados desse projeto, se melhorou, se piorou, o que aconteceu, e a gente vai discutindo sobre isso. Tá certo? Se gostou do vídeo, dá o joinha. Se não gostou, eu peço desculpas. E se tiver com dúvida, comenta. Vamos dialogar sobre o assunto. Tá certo? E até o próximo vídeo.